Música A Ufoba recebe a exposição do fotógrafo Sebastião Salgado sobre os índios corubo dentro da programação do Fórum Social Mundial. Várias vozes vão se levantar no fórum. Os índios também têm esse direito de serem revelados, demonstrado seu valor, sua capacidade, mas, acima de tudo, o direito de viver e de serem respeitados. Então, é coerente com o tema do fórum, né, chamar a atenção para a situação vivida pelos grupos indígenas no Brasil, que estejam eles nesse estado ou estejam como índios universitários, premiados internacionalmente, mas que nem por isso deixam de ser índios. Se a função do fórum, se a sua grande vocação é congregar pessoas para discutir as questões importantes do planeta, levá-las a conversar, a função da arte, das intervenções artísticas nesse contexto, é participar disso tudo, apontar nas direções que se deseja, dar vida, dar corpo a essa discussão. É o caso da exposição de Sebastião Salgado, porque cada foto tem tantos níveis de significação, que é uma sinfonia. A mostra resulta do primeiro contato do artista com o povo indígena residente do Vale do Javari, no oeste da Amazônia, e retrata o cotidiano de índios classificados como de recente contato ou pouca relação com não-índios. A importância histórica, etnográfica é muito grande, porque é o retrato de um momento específico na trajetória de um povo, e que nos remete muito, inclusive às visões que nós temos tradicionalmente nos livros didáticos, a uma visão que muitas vezes é bastante deturpada, mas que na verdade a exposição de Sebastião Salgado, ela serve também como um contraponto para as outras atividades que nós vamos realizar. Porque o que nós pretendemos mostrar é como essas populações indígenas saindo desse estágio, elas chegam a ser o que são os nossos índios hoje. Mostrando a vida dessa população, a vida desses índios, nós estamos trazendo a questão indígena, são 130 povos que estão participando do Fórum Social Mundial, portanto está aí a questão indígena, vistas com essa sofisticação do Sebastião Salgado, portanto acho que isso aí é uma espécie de referência para toda a presença artística no Fórum Social Mundial. A arte produz conhecimento e as discussões tratam disso, portanto é um diálogo nessa direção. A arte produz conhecimento e as discussões tratam do Fórum Social Mundial. A arte produz conhecimento e as discussões tratam do Fórum Social Mundial.